E olha, termina hoje às quatro da tarde, a sétima grande feira da Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo. O evento em Parapuã reúne produtos e prazos em condições especiais. Agora à tarde, a feira vai contar com palestras de engenheiros e professores pesquisadores. O evento é realizado no Centro de Treinamento e Lazer José Moraes Agudo.